Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal e hoje pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu e a Cris estamos aqui no Roblox para jogar o escape do diretor de cinema, né Cris? Isso mesmo, mas eu já não fui com a cara dele, gente. Olha que manento! Deixa eu apresentar aqui pra vocês, pessoal. Esse aqui é o diretor de cinema, ó. E o que ele tá falando é que todos os filmes que passam na TV são muito ruins. Então vamos fazer o nosso próprio filme. Eu acho que ele vai aprontar pra gente, não confia nele, gente? Ó, Cris, eu acho que a gente não tem nenhuma opção de não fazer o filme, porque aqui de um lado a gente tá num lugar trancado e só tem essa saída. Xiii, deu ruim então. Então vamos ter que fazer o filme que ele quer, então. Então vamos lá, Cris, as damas primeiro. Bora começar então. Então bora, ó. Aqui, o que ele tá falando é que uma dessas portas vão levar a minha sala. Esse negócio de escolher a porta não é comigo. Você viu o quadro do gatinho aqui? Ah, que fofinho! Fofinho. Vai, Cris, já testou essa aqui? Eu escolhi aqui a primeira. Ih, não deu certo. Deu ruim. Não deu, não deu. Não deu. Ó, você testa as portas da direita e eu testo da esquerda, pode ser? Ah, beleza. Então vamos aqui. Tá, beleza. 3, 2, 1 e... Não, não deu. Deu certo a minha textinho. Deu certo? Sim. Tá, então eu vou te... Era qual mesmo? Era a segunda? Era, aham. Segunda direita, então vai. Beleza. Isso. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando assim, ah, não, isso não se encaixa com a minha vibe. Nossa, o que que não se encaixa com a tua vibe? Eu acho que tipo, essa bagunça que tá na casa aqui, ó, no meu estúdio, né? Entendi. Tá, vamos lá. Tá tendo esses vazamentos todos aí, ó. Eu acho que esse filme teu vai sair só ano que vem, viu, meu querido? Mas que filme será que é que ele tá querendo fazer? Eu acho que é um filme de comédia, viu? Ó. O que comédia? Aperte espaço para dar o pulo duplo. Não, por causa da situação do cenário aqui. Sim, mas eu tô batendo minha cabeça. É, então. Precisa dar pulo duplo? Não precisa, não. Tá, beleza. Bom, tá de boa. Ó, beleza. A gente fica ainda com esse poder do pulo duplo? Fica ainda, Cris? É, fica o tempo todo. Ah, legal. Opa, tá fácil esse filme aqui. Tá fácil, né? Não aconteceu nada de estranho. Beleza, passei, Cris. Cadê você? Tô aqui. Ele tá falando assim que alguns dos degraus ali são instáveis. Ah, deve ser esses que estão marcadinhos aqui, né? Com certeza. O que não tá assim, gostar? Ah, daí já morre. Morre, né? Eu achei que ia cair o degrau, mas não. Ah, você achou que ia cair. Eu achei que ia cair. Filme de terror agora, então. Uau, não era pra eu ter morrido agora. Ah, Texinho. A Cris tá ficando dando risada de mim, galera. Só porque ela já passou, olha lá. Ó, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau é coisa nenhuma. Você tem que me esperar, Cris. Tem labirinto aqui. Tchau. Tô chegando, peraí. Vai, vai, Texinho. Já passei, já. Dá pra entrar na tubulação? Eita, peraí. O que é? Ah, não. Eu achei que a escada não dá pra subir, né? Por isso que tem que entrar na tubulação, né? Sim, exatamente. Tá, e agora? Pra que lado que era? Ih, já passei, Texinho, não sei. Você passou o labirinto? Sim. E o moço tá falando aqui, ó, que ele esqueceu de limpar aqueles screens lá, que é verde, que o pessoal coloca. Ah, do chroma key, né? Isso, chroma key, exatamente. Beleza. Deixou uma bagunça aqui, hein, moço. Nossa, como que eu não morri? Peraí, aí, beleza. Rorou na tua cabeça. Ah, sério? Você morreu, Cris? Morri. Tinha uma setinha dizendo que era pra cá, então vamos pra cá, né, ó. Ó, ele tá falando assim, ó, vá lá na tela verde quando você estiver pronto para gravar. Hã? Ok. Ele tá falando assim que o mundo vai ver a genialidade artística dele. Nossa, eu quero ver, então, moço. Tá, vamos ver aqui, então. Tô no chroma key. Eita. Rodu de filmes apresenta. Guerra das estrelas. Nossa, Guerra das estrelas. É tipo uma paródia do Star Wars, né? É o Wars of the Star. Sim. Tá. Tá, e aí, não acontece nada? Calma, Cris, tem que, né? Começar a gravação, que demora. Aí, beleza? Ah, beleza. Ué, mas a gente foi para lá no deserto? A cara é dele, Texinho. Tipo, é como quem diz assim, ó, vocês estão sendo pagos pra isso, vamos lá gravar. É, mas eu não tô sendo paga, não. É, eu não recebi meu salário de artista aqui também, não. Ele me tranca aqui e me obriga a gravar as cenas. Beleza. Ai, ai. Pega o checkpoint, Cris. Sim. Cuidado pra não se espetar, hein? Eu não sei se esse cenário é como se fosse assim um outro planeta, será? Eu acho que é isso, né? É, acho que pode ser. Talvez. Olha os olhinhos ali. Ih, os olhinhos aí, Texinho. Aham. Cuidado. Entramos na caverna. Ixi, tem algum monte. É, beleza. Você tá num deserto, aí já tá num negócio da serra, ó. Tudo a ver, né? Ele falou que é um pouco mais difícil isso aqui, Cris. Não parece esse difícil. Quando morrer. Ah, morrer também. Ei, pera aí, não pode encostar naquela faixa que tá no chão? Acho que não. Ah, pode ser. Uh. Beleza. Calma que eu tô batendo minha cabeça aqui. Olha, passei, Cris. Também. Pega o checkpoint. Agora já estamos aqui na fase dos barris. Essa aqui é tranquila, essa aqui é de boa. De boa, né? De boa, de boa. De boa. Daí a gente morre, é. Agora, continua nos barris, Cris. Vamos lá, Texinho. Cadê a Cris? Ela tá comigo, né? Por enquanto o filme até que não tá difícil, não. Não, até que não, né? Só quero saber coisa que eu vou receber no final. Olha, Cris, sabe o que você vai receber? Vai receber um muito obrigado e pode ir pra casa. É isso que você vai receber. Eu sinto muito. É, eu sinto muito. Ah, mas é até que entendo, né? O que você entende? Não, porque nós não somos atores, né? Mas ele também não tem o direito, né? É, não tem o direito. Trancar, gente. Corta? Ele falou assim, corta. Como assim? Eu acho que ele não gostou da gravação. Nossa, moço. Eu acabei de falar que não somos atores e atrias. Você viu o que ele falou aqui, Cris? Ele falou assim, que roubaram a tela verde dele. Ih, não fui eu não. É, realmente ele tava nessa sala que tinha o chroma aqui, agora não tem mais, ó. Tá, só vai. Isso tá estranho, Tex. Tá falando assim, ó, o quê? Uma cozinha gigante. Que original. O que nós vamos comer agora? Ah, eu não sei. Você que me disse, tô com fome mesmo, que eu já tô trabalhando há horas aqui e nada. Pera aí, a gente tem que evitar nessas partes redondas ou tem que pular nelas? Na cinza. Ah, porque a vermelha tá quente, né? Sim. Isso aqui, eu acho que eu já vi em outro mapa de parkour, essa parte. Eu também, Texinho. Sempre isso é muito parecido, né? É, um parkour com o outro. Eu não sei se eu já fiz ou não, mas eu acho que eu já vi isso aqui, hein? Com certeza eu já vi isso. Já, né? Tá, passei. Deem. Agora, parte dos cubos. Esses cubos... Ah, eu acho que eu achei a tela roubada, hein? É, então a gente tem que pegar e levar pra ele, né? Alguém largou aqui. Sim. Aí, beleza. O que ele tá falando assim? Ó, eu tenho uma coisa para confessar. O meu filme não era tão original assim. Agora a polícia está atrás de mim. Ah, porque ele teve cópia de direitos autorais, Cris. Ah, não acredito. Não, e sabe o que é engraçado? Ele fala assim, nós temos que escapar. Você colocou a gente numa enrascada, moço. É, como se a culpa fosse nossa. Você que é o diretor, meu querido. A gente não tem que pegar não. E nada a ver com isso aqui. Ah. Eu vou vazar. Eu tô atrás de você, Cris, vai. Eu vou embora. Antes que a polícia cheguei, né? Eu fui, gente. Pula pra cá. Pra onde que vai aqui? Eu não sei. A gente tá tipo uma parte de depósito. Você entra na tubulação? Sim. Tá. Tá, vamos achar que... É isso. Aqui o que ele fala assim, ah, a gente tem que dar um jeito de escapar aqui desse... Você pegou o checkpoint, Cris? Eu acho que eu peguei. Tinha que voltar pra pegar? Não, eu peguei sim. Ah, você pegou? Aham. Tá, então tá. Então, beleza. Vamos lá. Aqui vai precisar de dois pulos. Ah, mas eu caí. É um pulo maior aí? Sim. Pega o checkpoint, Tex. Ah, foi. Ah, nossa, nunca consegui notar o pulo. Cris, eu acho que você não pode apertar o segundo pulo tão rápido. Espera você chegar mais ou menos no meio. Ah, verdade. Pra você ir mais longe, entendeu? Ah, boa, Texinho. Aí, Cris. Isso aí, agora deu certo, hein? Prende aí, ó. Porque eu não sou um bom ator. Fica preciosa. A Cris caiu, galera. Eu não sou um bom ator, Cris, mas pelo menos o parkour eu acho que eu sei fazer. O basicão. Ah, mesmo? Nossa, quase morri. Olha lá, Cris, galera. Vai, Cris. Não, não. O que? Você passou aqui já? Já, ué? Texinho, você é muito rápido. Tá todo mundo te olhando, Cris. Vai. Ah, Texinho, você faz isso só pra eles verem eu morrendo, né? Galera, eu vou passar aqui, senão a Cris vai ficar com vergonha. Vamos passar. Eu vou ficar passando. Ah, sério? Que volta lá atrás. Ah, mas é pertinho, Cris. Nossa, toda hora eu tô fazendo isso se eu morrer? Pelo jeito, sim. Ih, gente. Eu estou aqui. Cris, eu acho que a gente tá escapando. Ah, o Texinho. Você morreu? Não, então é o seguinte, galera. Eu quero terminar o escape junto com a Cris, então vou esperar ela aqui. Quando ela chegar, eu volto com vocês. Galera, a Cris chegou comigo. Ufa, hein, Cris? Finalmente. Vai lá, Cris, primeiras danas, passa nessa flechinha aqui, ó. Ah, essa daqui é uma corrida? Eu não sei, eu acho que é um speed isso. Ufa, olha que massa! É um speed, né? Olha que legal que foi a tela. Nossa, que maneiro isso, gente. Tá, mas e agora? Você não pode encostar em nenhum objeto, Cris. Eu encostei no carro de polícia e morri. Não, morri de volta. Eu cheguei na frente de um cinema, Texinho. Sério? Aham. Pera aí, então. Aí, beleza. Eu acho que já vai acabar. Ah, se passava no cantinho, dá certo, ó. Pega esse speed aqui também, hein? Cinema. Uh, uh. Cheguei no cinema também. Ih, Texinho. Uh, tem mais coisa aqui. Acho que o filme acabou. Hã? O filme de... Ó, Tex, morreu? Ah, esse é o final onde você tá? Sim. Não, mas eu não posso contar a vitória antes da hora, porque eu tô morrendo aqui, ó. Pera aí. Eu não peguei ainda depois também, então eu vou ficar longe. Ah, vai, Cris. Vamos lá. Bora, 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 bora. Tufa. O que o nosso amigo tá falando assim, ó. Bom trabalho no nosso filme. O nosso filme está no cinema já. E tá tendo um grande bilheteria. Que filme, meu querido. Eu acho que você tá viajando, viu? Não tem nada de filme, não. Eu achou na maionese. E é o seguinte, o senhor nunca mais me convide pra gravar filmes, porque eu não vou aceitar, beleza? Coisa nenhuma. E eu também não. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.